E aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o G-Trix e bem-vindo ao primeiro capítulo da série Mundo dos Games e Suas Histórias. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os ganados de Resident Evil 4. Quem são os ganados? Não, esse ganado não, cara. Mudei, mudei, sensoeira, sensoeira. Bota pra atorar! Os ganados de Resident Evil 4. A palavra ganados significa rebanho, plebe ou gentalha em espanhol e é exatamente isso que os habitantes se tornaram, o rebanho do culto, Las Plagas, controlado por Osman Sadler. Ao contrário dos zumbis, os ganados ainda mantêm características humanas, como inteligência e sanidade, bem como habilidades motoras e manuais, o que se torna bastante evidente, observando-se seu comportamento. São capazes de realizar tarefas do dia a dia, bem como usar armas, foices, machados e até mesmo dinamites e granadas, e equipamentos para atacar aqueles que consideram hostis, além de ter um pequeno senso de organização, justamente porque conservam boa parte de sua capacidade neurológica. Apesar disso, tarefas mais complexas acabam ficando além de suas capacidades, algo que é inclusive muito visível, na parte de higiene e limpeza dos locais onde habitam e frequentam. A Infecção Os ganados foram infectados por esporos microscópicos, que continham ovos fossilizados de parasita Las Plagas. Isso ocorreu durante a escavação das minas situadas abaixo do castelo da família Salazar. Dessa forma, grande parte dos trabalhadores de El Pueblo retornaram para suas casas, infectados após o trabalho. A contaminação também pode se dar através do parasita adulto, injetado diretamente na corrente sanguínea do hospedeiro, como aconteceu com o Leon e com a Ashley, que em determinado momento foram capturados pelos homens de Sadler, infectados com o parasita. Apesar disso, a dupla conseguiu se livrar da infecção, através de uma máquina esterilizadora, que localizou o parasita em seus corpos e matou antes de que pudesse haver o controle do hospedeiro. Todos os ganados infectados são controlados por Osman Sadler, graças a uma frequência emitida pelo cajado do líder da seita. Os hospedeiros, que estão sob o controle de Las Plagas, obedecem a tudo o que é determinado por ele. Variações Durante sua jornada para resgatar Ashley e derrotar Osman Sadler, Leon Scott Kennedy passou por diversas localidades, como El Pueblo, As Minas, o Castelo de Salazar e a Ilha. Em cada uma dessas localidades, ele se deparou com seres humanos infectados por Las Plagas, mas que apesar de terem isso em comum, apresentavam algumas características diferentes de acordo com suas profissões e meios de vida. Villagers Trabalhadores rurais e das minas, pessoas de aspecto comum, que ao serem controladas por Las Plagas, tornaram-se hostis e forasteiros, e além de atacar com as próprias mãos, utilizam armas simples, como foices, machados e facões. São liderados por Bittores Menges, homens de confiança de Sadler. Crutistes Membros do culto Los Iluminados, que também foram infectados por Las Plagas, e tem como principal característica o uso de roupas do culto, além de usarem alguns adornos. São encontrados na região do Castelo de Salazar, e podem usar algumas armas com massas e bestas, além de escudos para se proteger. Fighters Membro da milícia de Sadler, estes ganados tem como característica principal a militarização. Usam armas de fogo, granadas, veículos e agrupam-se de forma organizada. Também fazem uso de barricadas e equipamentos de guerra, o que dificulta a vida de Leon ao combatê-los. Gatling Ganado Um ganado corpulento, que usa uma imensa metralhadora, capaz de derrubar aeronaves. Embora essa arma seja muito pesada, e precisasse estar em um suporte, a plaga permite que esse ganado seja forte o suficiente para carregá-la com as próprias mãos. Shansal Ganado São ganados que atacam invasores do Cueblo com motosserras. Além dessas variações, indivíduos altamente compatíveis com a parasita se tornavam mais fortes e violentos que os ganados comuns. Esses hospedeiros geravam variantes como os ganados Shansal Taempi, o Dr. Salvador e belas ciches em Gantling Man. Essa foi a história de cada ganado encontrado em Resident Evil. Quer mais vídeos como esses, deixa aquele like, se inscreve no canal e falou, meus queridos, amados irmãos, até a próxima.